Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Porto Seguro, Visa Gold, Mastercard Gold. O meu eu já tenho e você não? Eu vou explicar para vocês como conseguir o seu cartão Visa Gold ou Mastercard Gold da Porto Seguro. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Porto Seguro é uma instituição financeira que trabalha com vários produtos como seguro residencial, seguro de veículo, consórcios, investimentos, seguro de aparelho celular, capitalização, entre outros mais, muito mais produtos financeiros a Porto tem. Até serviços para a sua residência a Porto Seguro tem. Você pode contratar seguros, serviços financeiros da Porto Seguro, até serviços para a sua empresa a Porto Seguro também tem. Tem isso e tem muito mais. Gente, ao contratar o seu cartão Visa Gold ou Mastercard Gold da Porto Seguro, você tem um ano grátis, exatamente assim, um ano grátis na sua anuidade. Você não paga anuidade no seu primeiro ano com o seu cartão Porto Seguro. E nos demais anos a Porto tem um programa de isenção de anuidade, onde com gastos mensais você pode ficar livre da anuidade do seu cartão também. Se você contratar uma segunda bandeira dos cartões da Porto Visa Gold ou Mastercard Gold, tem ainda mais seis meses de isenção na anuidade. Os cartões da Porto Seguro adicionais não pagam anuidade. Ou seja, você pode contratar cartões adicionais da Porto Seguro e não vai pagar anuidade pelos seus adicionais. Não é legal ter um cartão de crédito que não tem anuidade no primeiro ano e pode continuar a ficar livre da anuidade com gastos mensais? Ter adicionais que não pagam anuidade. A cada dólar gasto você ganha um ponto no seu programa Porto Plus e você pode trocar por benefícios exclusivos da Porto Seguro. Gente, o Porto Plus é um programa de fidelidade dos cartões Porto e você pode trocar por benefícios recheados junto a Porto Plus. Como por exemplo, trocar por passagens aéreas, programa de milhas, benefícios, produtos junto ao Porto Plus. Além disso, caso você queira transformar os pontos em cashback, você pode. A partir de 6.500 pontos, transforma em 150 reais de cashback de volta para você. É, resgatar pontos atrativos a partir de 6.500 pontos, transformando 150 reais em cashback na Porto Plus, você pode. Você pode escolher pontos, cashback, produtos, milhas no Porto Plus, você pode. E pode muito mais, veja. Você pode trocar os seus pontos por descontos em produtos e serviços Porto Seguro. Como Porto Seguro Automóvel, Centro Automotivo Porto Seguro, Porto Seguro Faz, Porto Seguro Vida e muito mais. A Porto Plus, gente, tem mais 200 parceiros para você poder escolher aí à vontade. E produtos e parceiros exclusivos. Estes são alguns dos benefícios que a Porto tem, tem muito mais. Porto Plus, com o seu cartão Visa Gold ou Mastercard Gold. Gente, ao contratar um financiamento com a Porto Seguro Financeira, com o seu cartão Porto Seguro, a cada parcela paga, você vai acumular pontos e pode trocar por desconto no financiamento da Porto. E o mais legal de tudo isso, o valor total contratado não compromete o seu limite do seu cartão de crédito da Porto Seguro. Apenas a parcela mensal. Ou seja, você faz um financiamento aí de um valor que cabe no seu bolso, você só vai comprometer a parcela do mês com o seu cartão da Porto. Não compromete o limite total do seu cartão. Isso é muito legal, dando maior poder de compra com o seu cartão Porto Seguro. Isso eu tenho certeza que você não sabia. Gente, você pode contratar o Connect Car. Sabe o que é isso? A tag que você coloca no seu veículo. Você passa pelos pedágios do Brasil, passar pelos pedágios, estacionamentos e debitando o valor do pedágio, do estacionamento, diretamente no seu cartão de crédito. Fazendo com que você também ganhe mais pontos usando o cartão Porto Seguro. E tem mais, se você ativar a sua tag em até 90 dias, o valor de R$8,90, que é o custo para enviar a tag, a Porto devolve para você no formato de cashback na sua fatura. Já pensou você ter uma tag totalmente grátis por 36 meses e ativar a tag em até 90 dias e ganhar de cashback R$8,90 pelo envio da tag? Pois é, a Porto tem, a Porto faz. Você sabia que a Porto também trabalha com a Shellbox? Gente, o cartão Porto tem tantos benefícios como esse que eu vou falar para vocês sobre abastecer o seu carro em posto Shell. Desconto no abastecimento de carro com Shellbox feito pelo aplicativo da Porto Seguro. Desconto de 0,7 centavos por litro nos combustíveis comuns e desconto de 0,15 centavos por litro nos combustíveis aditivados Shell V-Power. Já pensou você ter aí no seu aplicativo da Porto Seguro uma maravilha como essa e ganhar desconto no combustível, no comum e no aditivado? Pois é, Shellbox, Porto Seguro, cartão Porto Seguro e tem mais. Usando os cartões da Porto Seguro também para abastecer como Shellbox, você ganha pontos que podem ser trocados por todos os benefícios que eu falei para vocês e muito mais. Você pode adotar os seus cartões da Porto Seguro nas principais carteiras mais importantes que nós temos hoje. Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. E pagar por aproximação com o seu aparelho de celular. Você também tem até 10% de desconto no seguro alto Porto Seguro e Azul Seguros também. E ainda conta com parcelamento em até 12 vezes sem juros com o seu cartão Visa Gold, Mastercard Gold e outros cartões da Porto Seguro. Agora vamos conhecer os benefícios da bandeira Visa Gold e Mastercard Gold. Veja. Vamos começar pelo Mastercard Gold. Surpreenda a Mastercard. Você cadastra o cartão, compra um, leva o segundo produto. Proteção de compra. O Mastercard Gold tem também. Proteção de preço. O seu cartão Mastercard Gold também tem. Seguro Garantia Estendida de Produtos Originais. E Global Service. Estes são alguns dos benefícios da Mastercard Gold. Agora vamos conhecer os benefícios do Visa Gold. Garantia Estendida Original. Serviços de Assistência em Viagens. Proteção de compra. Proteção de preço. Saque Emergencial. Cartão Emergencial. Vai de Visa. Estes são alguns dos benefícios do seu cartão Visa Gold Porto Seguro. Gente, está aí para vocês. Tudo sobre o cartão Porto Seguro, Mastercard Gold, Visa Gold. E você pode contratar os seus cartões neste link aqui que eu estou deixando para vocês no GC do vídeo. E também aqui embaixo do vídeo vai ficar para vocês o link de contratação destes cartões da Porto Seguro. E caso seja aprovado, você terá aí todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês sobre a Porto Seguro. Porto Seguro Cartões de Crédito. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Washington Silva, um grande abraço. Jardel Soares, um grande abraço. Adlir Santos, um grande abraço. Elison Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de